Música Somente nas últimas 24 horas o Corpo de Bombeiros atendeu 14 chamadas para combater queimadas urbanas na capital. Os focos se concentram nas regiões do Belo Jardim, Via Verde e na Vila Ivonete. 10 horas da manhã e esta viatura do Corpo de Bombeiros é acionada pelo CIOSP para atender uma ocorrência de queimada urbana na região da Vila Ivonete. Em menos de 10 minutos a viatura chega ao local. Fogo e fumaça tomam conta desta área verde. Os homens do Corpo de Bombeiros usam jatos de água para tentar controlar o incêndio. Os moradores da vizinhança estão assustados e dizem não saber como se originou a queimada. Eu moro aqui na rua, mas ninguém tem noção de quem tocou fogo. Isso aí surge às vezes até de fundo de garrafa. Ele vai dando reflexo do sol com a vegetação seca, ocasiona esse tipo de incêndio. Pelo menos 14 ocorrências de queimadas urbanas como esta são registradas diariamente no CIOSP. O Comando Geral do Corpo de Bombeiros orienta a população para que não realize esse tipo de queimada. Mas são as queimadas urbanas que acontecem durante a noite que mais vem preocupando as autoridades. Notamos diferente esse ano que o pessoal está deixando para queimar à noite. Então à noite a queima é mais lenta, então não há grande proporção. E a fiscalização também não tem como chegar. A fiscalização não tem como chegar também e também o pessoal, por estar dormindo, o pessoal não aciona o Corpo de Bombeiros. Então na manhã seguinte que está vendo que está queimando, ou já queimou tudo ou está no final do fogo. E a fiscalização não tem como chegar.